Gostaria de uma luva Vice. Tem aqui uma de 630, a gente tem uns 260 dólares pra tentar ganhar ela, né? Ai, cara, será que essa Vicezinha vai vir? Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos lá, guys. O AGG mandou aqui as informações. Vamos entrar na conta dele. Você não sabe quem é o AGG. Ele mandou pra gente que ganhou a M9 Gamadopler com apenas duas caixas. Eu quero ver se é verdade. Eu quero ver quanto ele depositou, se realmente ele abriu só duas caixas mesmo. Paulo, peguei uma Alp Fade hoje e troquei por uma Bayonetta Gamadopler. Com o troco do pão, ainda peguei uma luva. Que isso? Que troco gode é esse? Ele abriu a caixa Fade Minim. Pegou um Provébile 9998. Trocou a Alp Fade por uma Bayonetta Gamadopler. Voltou 7 dólar de troco. E ele buscou uma luva de 70 dólar no aprimoramento com 15%. Caralho, parabéns, Chad. Tá lá, guys. Estamos aqui na conta do AGG agora. Ele contou a história aqui. Ele tinha depositado 28 dólares. Ripou. Aí ele depositou mais 110 dólares. E deu nisso. Pelo que eu entendi, ele tentou primeiro os 28 dólares iniciais na Saulo Mini mesmo. Não veio. Aí ele colocou mais 110 e na segunda, no caso foi essa e essa, na segunda já veio. E ainda tem 152 dólares de saldo. É, hoje ele depositou 138 dólares. É isso mesmo. E ainda voltou 12 dólares de troco da M9 pra carambite, ó. Tá aqui, ó. 11 mais 5 mais 12 mais 110. E aí ele pegou uma carambite. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Que insana. Insana, insana. Caralho, guys. Mano, ele depositou 138 dólares. Pega a visão. Pega a visão. Vou fazer o cálculo aqui. Vocês falam pra mim se é true ou não é. Ele ganhou essa faca de graça. Aqui, ó. Ele depositou 138 dólares. Olha o quanto que ele tem de saldo. 152. O saldo ainda tá quase todo aqui na conta. Parabéns, AGG. Na moral mesmo. Foda. Ele depositou 28 dólares de início. Abriu a saldo mini. Não veio. Ele depositou mais 110. Nesse depósito de 110 ela veio. E veio super rápido. Ainda voltou 12 dólares de troco. Ele abriu a caixa saldo mini. Que custa 1,43. Pegou um Provébile Fair 99986. 99982. Precisava pra ganhar ela. 99986. Foi o que ele pegou. Trocou essa M9 por uma carambitidopla. AGG, eu vou colocar um presentito aqui pra tu. Cupom Profit. 30% de bônus. Eu vou botar ali 201 de presente pra você. Por esse conteúdo incrível que tu gerou pra nós. E esse 150 dólar eu vou deixar aqui pra você, né? 150 dólar é seu, né? Tem alguma coisa que você tá afim de ganhar que eu possa tentar, ó, GG? Uma Alp Gang, né? Não, menos, menos. Gostaria de uma Luva Vice. Altíssimo risco, mas dá pra nós querer. Tem aqui uma de 630. A gente tem uns 260 dólares pra tentar ganhar ela, né? Deixa eu fazer o seguinte. Você acabou de pegar um Provébile sinistro. Deixa eu esquipar uns heads primeiro. Na Asimov Mini. 30. 30 heads só. Só 30. Beleza. Agora, vamos lá. 0,82%. Uh, fé. Aliás, essa Luva Noctis que eu tenho no inventário foi você que conseguiu pra mim. Parabéns, AGG. Eu vou tentar buscar Vice pra tu agora. Tô confiante. Oito. Tentei pegar a Pandora agora com 6 dólares e não ganhei, Salve. Ah. MD, velho. Ai, gai. Será que essa Vicezinha vai vir? Vamos ver se a gente consegue essa Vice. A gente tem mais 130 dólares, mais ou menos. 150 dólares que ele já tinha na conta. A gente precisa de um 992, ó. Eu acho que é 992. 9918 mais. Tá pegando a Vice pra quem? Pro AGG. Ele ganhou uma M9 Gamma Doppler na Salo Mini com apenas duas caixas. O mais difícil ele já fez. Agora nós tá tentando essa Vice pra ele aqui. Mas tá difícil. Eu depositei 200 dólares pra ele pra nós tentar ganhar essa Luva. Até o momento, nada. Não foi duas caixas só, não. As antigas também contam. Beleza, hein. Peraí, já vou ali. Última. Não consegui ganhar a Vice. É. Mas, sem nada, não sai. Mesmo ele já tendo ganho muito. Tem o Chorinho pra ele. Cupom Profit. 30% de bom. Alguma coisa nós vamos ganhar pra ele. Isso é certeza. Vamos lá. Agora a gente vai abrir 12 caixas Covert pra ele. 8 mil reais essa faca, Saulinho. No Pix. No Pix. 8 mil por aí, né. Valor Steam. Valor de... Tipo de skin. 12 mil. Tá beleza, tá beleza. Ganhamos mais 100 dólares pra ele aqui em skins. Tá show de bola. Acredito eu que ele tá feliz demais com o resultado de hoje, né, velho? Não é todo dia que pinga uma carambite Doppler na conta, né? Faca dos sonhos de muitos. E ele ganhou abrindo a Ulo Menem. Ah, o Chorinho foi legal também. Eu fiquei abalado que a Vice não veio. Mas acontece, né, velho? Mas meteu um pouco louco, né? 200 dólar pra virar 600. Não acontece. Vou pegar umas famas pra ele. Às vezes ele não tem famas. Essa galil é ok. Beleza. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince. Alpe Hidra do Deserto. Glock Fade. E todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly. Carambite. Duas M9 Baionetas. Salon. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Agora eu vou abrir as caixas gratuitas. Que com o depósito que eu fiz pra ele, já deve estar dando pra abrir as boladonas. Vamos lá. Caixa global. 67. Muito fraco. Alpipal. P250 Franklin. Ainda tem mais 4 dólin que dá pra nós jogar. 4 dólar pra 400 de maluco e pronto. O saldo que ele tava na conta mantém a mesma coisa. Imagina se dá. Ele depositou um total de 138 dólares hoje. Ele continua com 150 dólares de saldo dele. Ele já tá com uma Carambite Doppler na conta. E ainda ganhou vários presentes do Saulinho. Então tá bom demais. CSGO.net cupom Profit. 30% de bônus. Infelizmente com o meu depósito aqui pra ele, a gente não conseguiu buscar a Vice. E depois no Chorinho a gente garantiu uns prêmios ali na caixa Covert. Beleza? Mas sem dúvida nenhuma, o depósito dele em si valeu muito a pena. Porque ele estourou no norte abrindo a caixa Saul Luminem e ganhando a M9 Gamadop. Parabéns, AGG. Chama no Profit, my friend. 12 mil aqui a Carambite. Mais uns 600, 700 reais de skin de presente aí. Herói! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho